Deixa eu ver se o meu amigo Sizer já está por aqui, olha lá o carro dele, eita louco, e aí doido? E aí viu? E aí, beleza maluco, beleza? E aí beleza maluco, beleza, tá bem beleza? Nossa, tá fortão hein viu, e aí esse carrão? É, muitos anos de academia, é meu. E esse carrão aqui? Nossa, bonitão essa Ferrarizona hein doido. Cê viu fio, esse carrão aqui? Eu comprei ele por 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 por... Por por? Purpurina? Por 2000 Roletondo. Ah, entendi, olha só o meu carro cara, que eu comprei um Volvo. Que foi, cê não conhece cara, Volvo? Eu conheço. Teto Solar, você conhece também o Wolverine? Ah não, não acredito, cê vai fazer essas piadinhas ruins cara. Ó, vou falar pro C, cara. Ó, só dá uma olhada. Vê se eu não fico muito bonitão nesse carro. Com tetinho solar, sem camisa. Dá uma olhada nessas rodas desse carro, cara. Calma aí, sai do carro. O que é? Agora sim. Agora sim o quê? Agora o carro tá bonito. Ah, vá, vá, vá. Meteu a louco. Olha só. Queria falar um negócio pro C. Muta aí dentro do carro. Muta no carro, tu. Muta no carro. Tô no carro. Muta no carro. Tô no carro. Nossa, estragou o carro. Ah, tá. Sou lindo, velho, musculoso. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Teu carro tá sorrindo? Tá, ele... Ele tem aparelho nos dentes? Ó, ele é que nem eu, tá feliz, ó. Mas você não tem boca. É? Sério? É, ué, você não tem boca. Olha aí, ó. Você tá falando através dos olhos. Eu fiz cirurgia. Você virou a... Como chama? A... Como chama aquela menina lá? Não, é... A... Você é povinho. Não, cara. É aquela ursinha rosa, sabe? A Hello Kitty. Você virou a Hello Kitty. What the hell, man? Onde do ele, man? Peraí. A Hello Kitty, ela não tem nariz ou ela não tem boca? Agora eu não sei. Você me pegou, porque eu nem sei que cor que ela é. É rosa, não é? É. Eu acho que ela não tem nariz, cara. Cara, fala pra você. Não, é... Ela... Tá, a gente tá falando da Hello Kitty. Pelo amor de Deus, senhor. Me conta, porque a gente chegou pra cá. Tá, mas calma aí. Deixa o seu carro aí, cara. Que eu tenho uma proposta pra lhe fazer. Ai, ai! Mas primeiro de tudo... Primeiro... Antes de tudo isso... Calma, deixa eu estacionar meu carro aqui do lado do seu. Aê, beleza. Pronto. Pessoal de casa. Eu quero que vocês comentem qual carro é mais bonito. O do Sizer, que é uma Ferrari, olha só, bem bonitona, pá, dentro dela e tudo mais. Ou o meu carro, que é um Volvo com teto solar, rodona, bem bonito também. Falar pra vocês dois. Os dois carros são de luxo, são bem bonitos, são bem caros, não é mesmo, Sizer? Então hoje, a gente vai aproveitar que a gente tem duas máquinas dessas aqui, muito caras, pra gente dar uma volta na cidade. Vai passar na frente do mercado, vai passar na frente da academia, vai passar na frente da escola, da faculdade, tudo mais. E vamos ver qual que é a reação da galera, dos homens, das meninas e tudo mais. Beleza? Hã? Você toma? Cara, deixa o meu carro aí, vambora. Você tá pronto? Tem gasolina aí? Você tem gasolina aí, vambora. Não, eu tô falando do seu. O meu tem. Bom, Thiago. Olha só, ah, calma aí, doido, a faculdade aí, logo aí na frente. Vai ter gente aqui? Vamos passar aqui, ó, na frente, vamos ver os guarda-fala. Ô, louco, que carro bonito, hein, doido. Ah, valeu, doido. Você sai de cima do meu carro, cara. Ué, tu que tá subindo de cima do meu carro, eu vou subir... Beleza, o mercadinho é logo ali, cara. Vamos lá. Não, ô, gente. Estaciona o teu carro aí. Tá, vou estacionar aqui dentro. Não, cara, dentro não, cara. Estaciona certo. Você parece um... Pô. Beleza. Pronto, vou estacionar... Acho que eu buguei dentro do carro aqui, viu? Peraí. Aí, beleza. Pronto, estacionei. Vou estacionar o teu também. Não, deixa o meu estacionar... Aí, eu só tenho que colocar o meu um pouco mais pra frente ali, porque ele ficou com a traseira dele pra fora. Ah, calma aí, eu tô do passageiro. Eu vou empurrar aqui, calma aí. Beleza. Pronto, pronto, pronto. Agora sim, tá os dois carros parados. Vamos entrar dentro do mercadinho aí, vamos ver o que as meninas falam, os meninos também. Nossa, esses carros aí são de vocês. E outra coisa, hein? Vocês musculosos são um arraso, hein? Nossa, adorei vocês. Muito obrigado, hein, Sainz. Agradece os elogios. Obrigado, mas eu tô casado. Brincadeira! Nossa, se você não tá casado, você tá casado agora comigo. Lindão. Caraca, viu? Você viu essa? Tá apaixonado, hein, viu? Tá arrasando o coração, hein, doido? Deixa eu dar até uma cantada nela, vou falar. Vai lá, vai lá. Moça. Pois? É, peraí, peraí, deixa eu pensar aí, peraí, deixa eu pensar aí, peraí. Não fala uma piada aí, não fala uma piada não, uma cantada, doitinho, vai. Ah, se eu te falar uma cantada, você vai usar anel, você vai ficar com ela. Eu vou falar minha cantada pra outra lá, quer ver? Então vai, vamos ver. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem. Nossa, você é muito lindo. Você, você joga Minecraft? Eu jogo Minecraft. Eu não queria falar nada não pra você, mas se eu fosse um minerador, eu ia minerar o seu coração. Nossa, que posta. Nossa. Sizer, vamos embora daqui. Mas eu adorei, porque você é forte, me dá um beijo em mim. E porque eu tenho um carrão, né? Pode falar. Não, olha. Eu adorei o carro do seu amigo, mas a minha amiga também adorou o seu carrão. Ah, então, vocês são duas interessadas. Vamos embora daqui, Sérgio. Ah, vamos embora então, pelo amor de Deus. Vamos pra frente, vamos na frente da escola lá. Vamos ver o que a gente consegue. Porque olha só, aqui nesse mercadinho só tem interesseira, doido. Vai, acelera e vamos embora. Só para de empinar teu carro aí. O carro parece uma moto, parece empina. Vai, doido. Vamos embora, eu estou te esperando. Aê, doido. Cheguei. Opa, derolando o seu, hein, doido. Você falou, porra, se apalhar, se apalhar. Derolazão bonitão, não sei agora, hein. Onde é que a gente vai agora, viu? Na frente da escola, doidão. Demorou. Aí, ó, estamos chegando. Beleza. O carro do site parece uma lacraia pulando. Vambora. Aí, beleza, estacionado. Mas tem nenhuma mulher. Não tem nenhuma girl aqui, não, filho. Claro que tem, doido. Aqui, ó. Ali, ó, girl, girl. Gostei dessa girl aqui. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, tudo ok? Sim, nossa, você é muito musculoso e tem um baita de um carro. O que você acha da gente dar uma volta e se conhecer melhor? Ah, eu acho uma boa. Passa seu número. Tá, tudo bem. Anotei aí. 5, 5, 4, 2, 7, 2, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1. 70, 70. Nossa, mas quanto 70? Se não der 70 de novo. Essa piada foi muito bosta. Essa viada é velha, cara. Pode falar. Não, eu até cancelei de adicionar o contato dela aqui. Eu vou até embora depois dessa piada. Não, cara. Vamos embora. Nossa, cara. Você não gostou da minha piada? Não gostei nem do ser mais depois dela. Você estragou teu visual, tua vida e nosso relacionamento. A gente poderia... É difícil pra você sair. A gente poderia se casar um dia, ser muito feliz, fazer viagem junto, sabia? Ter filhos e tudo mais e você acabou de estragar tudo isso com essa piada. Vem cá, gostoso! Mas eu só falei pra você isso porque eu não sabia o meu número se era 3,70 ou se só 1,70, entendeu? Vem cá, gostoso! Ah, menina, tá gritando. Ah, tá gritando o C, Saida. Vai lá conversar com ela. Vai lá, tu. O jeito que ela tá gritando parece que ela vai me matar. O jeito que ela tá gritando parece que vai forcar nós. Vamos embora, vamos embora. Vamos pra outro lugar aí, sei lá, pra algum lugar. Sabe o que a gente tem que cantar? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Dentro desse carrão, a vida só tem muita solução. Gostou, Saida? Gostou? Nossa, que bota que foi dessa pra até me matar aqui. Calma aí. Calma, você não pode ser tão bravo assim. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o seu like aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, mande o canal pra todos os seus amigos. Vamos tentar bater a marca de 400 mil inscritos até o fim de setembro. Não sei se ainda a gente chegou, se esse vídeo tá saindo, a gente já chegou ou não. Ou se não, falta muito pouco. Me ajuda aí, manda pros seus amigos. Vai, compartilha pra todo mundo, porque é assim que a gente chegar a 400 mil inscritos. Começa a jornada do meio milhão, pessoal. Meio milhão de inscritos. E aí, quando a gente chegar a 500 mil, vai ter um especial muito top. Vai ser, tipo assim, um dia incrível, tá ligado? Então, pra vocês descobrirem, eu peço pra vocês deixarem o like. Manda pra todos os seus amigos, se inscreva aí. Passa no canal do Cyrus também, dá uma moral lá pra ele pra ele chegar a 10 mil inscritos. Beleza? Então é isso, comenta lá. A hashtag VimPeloVidote no último vídeo dele. Bora flodá-la a ele também. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Falou! A hashtag VimPeloVidote no último vídeo. 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 Tchau.